Qual é hoje o maior desafio da Liga Telecom para se estruturar no mercado brasileiro? Dado o nosso próprio grupo controlador, o empresário que controla as nossas operações, que é o Nelson Tanuri, ele é emblematicamente reconhecido por operações muito relevantes. A gente tem uma tese de crescimento e uma ambição de crescimento e de relevância muito grande. Falei agora no painel que uma das minhas missões operando a companhia é conseguir levar serviços de excelência, conseguir estar presente agora com o 5G, a gente tem regiões super importantes, ou seja, para lá, São Paulo, região norte, a gente já vem fazendo projetos super inovadores na zona franca de Manaus, a gente tem uma visão do lado de sustentabilidade super importante, que acho que a gente tem muito a explorar e não deu tempo de explorar isso ali. Mas eu acho que o desafio é entender, de novo, em um setor que se transforma, como que a gente vai conseguir cooperar, alinhar, unir esforços, porque não dá mais para ser aquele integrador, aquele grande operador que abraça tudo, que é dono de tudo e que faz tudo sozinho. A gente entende que inexoravelmente o setor precisa cooperar. Então, o desafio é encontrar esse ponto ótimo, naquilo em que a gente mantém, sob a nossa tutela, eu acho que essa relação do serviço que a gente entrega, da relação com os clientes, da força de uma marca que se reconhece por inovação, mas por serviço e por qualidade e onde que a gente coopera, onde que a gente compartilha tanto as obrigações de investimento como, obviamente, os resultados derivados dessa operação. Eu acho que o grande desafio é encontrar em que ponto está essa nova equação da dinâmica financeira e de qualidade do serviço dentro do setor como um todo. Rede neutra está no radar. Eu acho que essa é uma discussão que passa por todo mundo, não dá para ignorar. E imagine quantos layers de fibra a gente ia ter que ter, quantos pontos de fixação em poste para todo mundo fazer a mesma coisa. E não faz sentido todo mundo fazer a mesma coisa e correr para o mesmo lado. Eu acho que esse é o jogo. A equação de... A gente tem rede no Paraná, por exemplo, nós somos a única empresa que tem rede presente nos 399 municípios. É muita coisa. E em uma região rica. Agora, a gente também tem ambições fora disso. Como que a gente compartilha isso? Em que ponto a gente entende o que a gente troca e o que a gente vai fazer? Eu posso dizer que é um momento bastante movimentado e que demanda criatividade, resolutividade e uma visão estratégica bastante importante. Obrigado. Obrigado.